Olha, quem tá fazendo a parte dela também é a Renault Guará, aqui em Três Lagoas. E o Lucas já tá chegando por aqui, como que você tá, meu irmão? Bem, graças a Deus, estamos aqui hoje, né? Ô Lucas, seguinte, a Renault Guará, mais uma empresa do Grupo Enzo, que tá fazendo um baita de um trabalho bacana aqui em Três Lagoas, a Renault, por sinal, preparou uma semana especial, né? Sim, exatamente. Estamos aqui com várias promoções incríveis pros nossos clientes, coisas que vocês nunca viram antes. Temos três carros com promoções que vocês não vão ver em outro lugar. Sandero, com bônus top, documentação por nossa conta, transferência do seu veículo usado. Quid, com parcela de R$ 599, o carro mais econômico do Brasil, com a menor parcela. É só na Guará Renault que você vai encontrar. R$ 599,00 apenas a parcela pra você levar um dos carros mais vendidos do Brasil. Eu não tô falando só porque ele é econômico, porque ele é forte, não, porque ele é bonito também, o pessoal não quer somente conforto, não quer somente um carro econômico, quer um carro bacana, bonito pra passear na rua, né? Exatamente, um carro confortável, um carro espaçoso, bacana, econômico. Hoje em dia, com os preços dos combustíveis, a gente precisa de economia, precisa de conforto, precisa de tudo. E nisso você vai encontrar na Guará. E olha, meu povo, seguinte, a Renault Guará tá muito bem localizada, todo mundo sabe onde fica, mas eu vou pedir pro meu querido Lucas falar o endereço exato pra você poder jogar no seu GPS ou colocar lá no endereço do aplicativo pra você ir direto pra Renault adquirir o seu Quid. Eu recomendo muito o Quid, é um dos carros mais vendidos do Brasil, mas se você quiser um carrão mais robusto, um SUV, a Captur tá espetacular. A Captur tá linda e com R$ 14.000 de bônus, hein? Imagina só, ou seja, você vai ver o valor de tabela, vai tirar R$ 14.000 do valor total e é preço de repasse, é isso mesmo, a Renault Guará está apenas repassando, é preço de fábrica pra você, não é? Exatamente, mais barato que preço de site e fábrica. Viu só, minha gente? A Renault Guará tá preparando grandes promoções, até sexta-feira, sábado vai funcionar lá também? Sábado funciona também. Ah, então perdão, até sábado você tem a chance de aproveitar essas e muitas outras oportunidades. É endereço da Renault Guará. Avenida Ranunfo Marques Leal, número 507, não tem erro. Chegou no Cristo, olha pra direita que a gente vai estar ali, uma pachada enorme. Viu só, repita! Número 507, Avenida Ranunfo Marques Leal, a avenida principal que dá acesso aqui na cidade. Gente, uma loja grande, bonita, espaçosa, aclimatizada, atendimento espetacular. O Lucas, por exemplo, o que você faz lá? Eu sou vendedor. Viu só, gente? Essa simpatia aqui, eu tava pronto pra receber você com o maior carinho, respeito e logicamente, tirando todas as dúvidas, porque muita gente quando chega lá, às vezes tem uma enchente, uma enxurrada de perguntas e vocês, obviamente, estão preparados pra responder. Todas elas e muito mais até do que não é da nossa alçada, estamos lá. E olha, não podemos esquecer também do pós-venda, viu? A Renault Guará tá preparada pra não somente vender, mas continuar te atendendo ao longo da vida útil do seu veículo, porque muitas vezes a gente fica lá com o carro um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, e ele precisa de manutenção. E a Renault Guará tá pronta pra fazer, pra prestar todos esses serviços, né? Exatamente. Temos lá nosso gerente de pós-venda, todo mês vai pra São José dos Pinhais, que é a nossa montadora, receber cursos especializados da Renault. Nossos mecânicos todos bem preparados, uma equipe excelente pra poder te receber lá também, quando o nosso cliente chegar na loja com o seu carro depois do pós-venda. Viu só, minha gente? Não perca tempo, vá lá conversar com o Lucas e mais um timaço de atendentes. Não vou nem dizer vendedores, porque o pessoal lá tá pra te atender. Eu sempre falo, tem que atender e entender, somente depois você faz a venda. Porque é assim que funciona. Tem que ter essa relação de confiança. E a Renault Guará você sabe que pode confiar. Lucas, obrigado, viu meu irmão? Obrigado eu, com a atenção, tudo mais e um ótimo programa pra vocês. Valeu! Tchau, tchau!